Bom dia a todos, declaro aberta aqui a terceira sessão de exposição e análise, cujo tema é processo tributário e segurança jurídica. Sabemos que todos nós que o processo é um instrumento que visa assegurar a todos aqueles que necessitam se recorrer ao judiciário e também no caso nós temos aqui o administrativo para ver as suas manifestações e insurgências devidamente apreciadas e, portanto, com isso uma satisfação do direito material. Com esse objetivo, então, é evidente que o processo se apresenta como um instrumento que também deve garantir ao contribuinte esse acesso no caso tributário e, por consequência, dar segurança de que efetivamente ele terá, então, uma garantia e que isso vai ser feito de modo adequado e que permita, então, ter uma satisfação. Para isso, nós estamos aqui hoje. Nós temos uma mesa aqui formada aqui ao meu lado. grande professor, Robson Maia, professora Maria Lenor, professor Osiris e professor Paulo Conrado e que vamos, então, debater justamente esses temas, alguns dos temas considerados críticos dentro do nosso processo. Desde logo, então, passo a palavra ao professor Robson Maia para que ele possa, então, fazer a sua exposição sobre o controle de constitucionalidade sobre os veículos infralegais de constituição do crédito tributário. Professor Robson, que é mestre e doutorando pela PUC, todos nós conhecidos. Bom dia a todos, componente da mesa, em nome de quem saúdo os demais presentes. Queria, inicialmente, fazer em dois minutos os agradecimentos devidos ao Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, que consegue, mais uma vez, organizar um evento de sucesso, consegue, mais uma vez, deslocar pessoas do meu estado, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Rio Grande do Sul e de diversos estados do Brasil, para discutir as questões de direito tributário. Parabéns, em nome do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, do professor Paulo de Basso Cavalho, do professor Maria Leonor, do professor Eurico. Agradeço imensamente o convite que me foi formulado para falar sobre os efeitos, na verdade, se tivesse que resumir a minha exposição, a pergunta seria a seguinte, quais os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em relação à constituição do crédito tributário? E, se me for perguntado, me feita essa pergunta, eu responderia, traga-me a decisão e eu direi, a decisão de inconstitucionalidade, e eu direi quais foram os efeitos. A palestra pararia por aí, mas eu teria que explicar o porquê dessa minha resposta. Então, o primeiro ponto eu pretendo desenvolver, devido à exposição, em três pontos. Primeiro, constituição do crédito tributário. Segundo, decisões do Supremo Tribunal Federal no controle abstrato de constitucionalidade, dando pela inconstitucionalidade da regra matriz de incidência tributária. E terceiro, a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade e os efeitos dessa decisão em relação à constituição do crédito tributário. Vejam só, e aqui eu já começo o primeiro ponto, preciso tratar da constituição do crédito tributário. Não é o foco temático da minha exposição, mas eu preciso dizer que hoje já se caminha para quase que pacífico o entendimento de que a constituição do crédito tributário, ora é feita pela própria fazenda pública, naqueles ditos lançamentos de ofício, ora o crédito tributário é constituído por ato do sujeito passivo, naquelas hipóteses lá do artigo 150 do Código Tributário Nacional, o chamado autolançamento. Então, essa decisão de inconstitucionalidade de uma norma tributária, ela pode impactar tanto a conduta do contribuinte, do sujeito passivo, que está obrigada a constituir o crédito tributário naquelas hipóteses lá do 150, do CTN, quanto pode impactar também uma conduta da administração pública, quando ela está obrigada a fazer o lançamento tributário, nos termos do 142 do Código Tributário Nacional. Qual que é a dificuldade desse cálculo normativo entre a decisão no controle abstrato ou difuso e a incidência da regra matriz tributária? A dificuldade é exatamente desenvolver as categorias de teoria geral do direito em relação ao processo de controle de constitucionalidade. Eu estou ao lado de um dos eminentes processualistas hoje do Brasil, professor Paulo César Conrado, que sabe muito bem que no Brasil não se desenvolveu em função de que nós tínhamos um controle de constitucionalidade eminentemente difuso até 1965, a teoria geral do processo de controle abstrato de constitucionalidade não foi desenvolvida a contento no Brasil. Nós tínhamos até 1988 a declaração de inconstitucionalidade, ela disciplinada pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, os autores que estudavam o controle de constitucionalidade não tinham muito cuidado e não deveriam ter mesmo de fazer uma teoria geral de um processo objetivo, de um processo abstrato de constitucionalidade, se apenas um regimento do tribunal disciplinava a questão do controle de constitucionalidade. E aí, nós passamos aqui para o segundo ponto, que é a declaração de inconstitucionalidade no controle abstrato de constitucionalidade feita, pronunciada pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui, mais uma vez, essa decisão vai impactar o ato do contribuinte, que está obrigado a constituir o crédito tributário, nas hipóteses dos 150, e o ato da administração, que está obrigado a constituir o crédito tributário pelo lançamento tributário, nas hipóteses dos 142 do Código Tribunal Nacional. Mas a declaração de inconstitucionalidade, ela pode ser no controle, ela pode ser na medida cautelar, o afastamento da constitucionalidade, ela pode ser na medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal e pode ser na decisão de mérito. Então, são impactos diferentes sobre esses deveres, tanto do contribuinte quanto da administração, de constituir o crédito tributário. É possível que o Supremo Tribunal Federal venha, numa decisão cautelar, e diga, na parte dispositiva da decisão, diga o seguinte, a regra matriz de incidência tributária, determinado tributo, é inconstitucional. Ponto. E aí, nós temos a seguinte polêmica. Como fica o dever da administração de constituir o crédito tributário e o dever do contribuinte de constituir o crédito tributário? Se você considerar que a cautelar hoje, a medida cautelar no controle de constitucionalidade abstrato, ela, por expressa disposição da lei 98.68, barra 99, ela tem efeito vinculante e eficácia a ergaões. Então, em tese, a decisão concedida, feita, pronunciada no controle abstrato de constitucionalidade, ela impacta diretamente, desobrigando a administração de realizar, aliás, impedindo a administração de realizar o lançamento tributário, constituir o crédito tributário, sob pena de, se vier lançar o lançamento, se vier realizar o lançamento tributário, e agora está expresso na emenda constitucional número 45, caber reclamação para o Supremo Tribunal Federal de um ato da administração, em função da vinculação da liminar, do efeito vinculante da liminar, da cautelar no processo abstrato de constitucionalidade. E olha que eu não estou falando de súmula vinculante, eu estou falando de liminar ainda, nem decisão de mérito eu cheguei. Estou falando da liminar que tem efeito vinculante. Então, em tese, você teria a administração pública impedida de realizar o lançamento, se que ela poderia fazer o lançamento com suspensão de exigibilidade, para evitar a decadência. Aí vem um problema. E aí, como fica o prazo decadencial para a Fazenda lançar? Me parece que nós estamos diante aí, de dar aquela figura lógica, no quadro de oposições deonticas, que o professor Paulo muito bem ensina na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nós estamos diante de uma figura de contrariedade. Nós estamos com a conduta obrigada e proibida ao mesmo tempo. A regra matriz deveria incidir, mas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que paralisa a eficácia da regra matriz de incidência tributária, a Fazenda Pública não pode realizar o lançamento. Eu, particular, naquelas hipóteses do 150, não está obrigado a constituir o crédito tributário e também não está em mora. Nós criamos um problema aí para pensar em relação aos efeitos da decadência. Se a decadência, se o prazo decadencial está correndo durante a vigência da liminar no Supremo Tribunal Federal, o que impede a Fazenda Pública de realizar o lançamento, impede e desobriga o particular de constituir o crédito tributário. Como fica o problema da decadência? Me parece que nesse prazo aí nós teríamos que ter uma suspensão do prazo decadencial, coisa que viola os ouvidos dos civilistas, mas que em direito tributário, me parece que teríamos que pensar nessa hipótese. E aqui é uma primeira proposição que faço. Mas a cautelar, ela pode ainda, conforme o artigo 11, parágrafo 2º ou 3º da Lei 9.868, barra 9.9, ela tem um alto problema. Ela pode ser retroativa, a regra é a irretroatividade, o efeito ex-nunc da decisão. Salvo se o tribunal entender que deva conceder o efeito ex-nunc. Quer dizer, é possível eliminar no controle abstrato de constitucionalidade, no adim ou no ação declaratória, ou no ação de descumprimento do prefeito fundamental, naquela via autônoma. É possível que o Supremo conceda eliminar e dê a ela, por expressa disposição, quer dizer, tem que constar na parte dispositiva da sentença, dê efeito retroativo à decisão. Aí, olha só o problema. Além de impedir, e aqui é interessante saber o que, que atributo da regra matriz essa eliminar, ela atinge? Ela atinge, me parece, nesse caso de dar retroatividade, ela atinge, além da eficácia técnica da norma para frente, ela atinge também a vigência, porque ela manda desconstituir os atos constitutivos da norma individual concreta do tributo, ou seja, o lançamento tributário, nas hipóteses que é cabível, e o ato do particular que constitui o crédito tributário. Portanto, com base nessa eliminar, veja que ela é meio violenta, é um instrumento violento. Ela autoriza a desconstituição do crédito tributário, seja realizado pelo contribuinte, seja realizado pela fazenda pública. E aí nós criamos um outro problema, que é o efeito repristinatório da eliminar. Está expresso no parágrafo 2º do artigo 11 da lei 9.8.68.99, que a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior ao caso existente, salvo, mais uma vez, expressa a manifestação do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário. Portanto, nós podemos ter uma regra matriz de incidência tributária, que qualifica a alíquota de um determinado tributo em 3%, e ela revogou, outra regra matriz anterior, passa 3, 4, 5 anos. Vem o Supremo, concede uma cautelar e diz que é inconstitucional. Vamos supor que a regra matriz revogada, ela passa a viger, com essa eliminar. Mas e se ela aumentar a tributo, se a alíquota dela for, ao invés de 3%, 5%, será que o contribuinte passa automaticamente a se submeter a essa regra matriz, que foi revogada por uma outra declarada inconstitucional? Isso é o chamado efeito repristinatório. Será que nós não teríamos aí, nesse efeito repristinatório, teríamos que mitigar esse efeito repristinatório com os princípios da irretroatividade, com os princípios da legalidade e com o princípio que veda da anterioridade também, que veda o aumento de tributo no mesmo exercício? Porque é possível isso. É possível que uma norma que institua... Aconteceu agora com a não-oculatividade. É possível que algum dispositivo da Lei nº 10.833 venha a ser declarado inconstitucional para alguns setores, poucos setores em que a tributação realmente diminuiu? É possível que seja declarado inconstitucional e que passe a viger a norma anterior que teria uma tributação maior. A pergunta é, pelo dispositivo e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu teria que ter a incidência da norma anterior mais gravosa para o contribuinte automaticamente? Me parece que seria um problema sério, não é, professor Azir? Seria um problema sério para o contribuinte. Ele teria que jogar para o primeiro exercício seguinte a vigência dessa nova norma. É verdade que, salvo expressa manifestação em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal pode dosar esse efeito contrário dele. E, evidentemente, se fosse chamado a fazer isso, me parece que seria a técnica melhor aplicar os princípios tributários para modular esses efeitos da retroatividade da cautelar em controle de constitucionalidade. Passando agora da cautelar, eu teria a decisão de mérito no controle abstrato, pela inconstitucionalidade da regra matriz de incidência tributária. E aqui vem um problema seríssimo. A decisão de mérito, até 1965, ela vinha sempre com a ideia de que a lei inconstitucional, seja por problema formal ou por problema material, ela seria uma lei nula de pleno direito, não teria que gerar nenhum efeito. E, se tivesse produzido algum efeito durante a sua vigência precária no ordenamento, que fossem retirados por meio de atos administrativos ou atos judiciais particulares, específicos, melhor dizendo. Depois, se começou a perceber que não era bem assim. Algumas situações concretas, em razão da segurança jurídica e do relevante interesse social, poderiam permanecer mesmo com a declaração de inconstitucionalidade. São aquelas hipóteses em que a declaração de inconstitucionalidade, a retirada de todos os efeitos da norma declarada inconstitucional, geraria uma situação de inconstitucionalidade mais gravosa ainda. Então, você deveria, em nome da segurança jurídica e da boa-fé, isso tem um voto fantástico do ministro Leitão de Abreu, em 1958, Supremo Tribunal Federal, que já mitigava os efeitos de uma lei de desapropriação do Estado de São Paulo, que foi declarada inconstitucional e que foi, depois, deixado os efeitos no ordenamento jurídico, apenas se proibiu que se concedesse novos títulos de domínio. Mas, hoje, nós temos, em termos de direito positivo, o artigo 27 da Lei nº 9868, barra 99, que tem a seguinte redação. A declaração de inconstitucionalidade poderá ter efeitos retroativos, deverá ter efeitos retroativos, salvo-se, mediante dois terços de ministro supremo, e desde que é presente, o professor Souto falou ontem, razões de segurança jurídica ou relevante interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, um, deixar alguns efeitos no ordenamento jurídico, declarar inconstitucional a norma e deixar alguns efeitos no ordenamento jurídico. O que significa isso? Declarar inconstitucional, vamos trazer para termos tributários, para regra matriz de incidência tributária, significa declarar inconstitucionalidade de uma regra matriz de incidência tributária e proibir a repetição, em algumas hipóteses, de quem pagou e que teria ainda direito, direito, teria prazo de decadência ou de prescrição, ainda possível de se repetir o indébito tributário. Em tese, pelo artigo 27, o Supremo Tribunal Federal, pasmem, tem essa possibilidade. Ele não usou ainda essa competência. Esse artigo 27 está sendo objeto de duas adensas do Supremo Tribunal Federal, que daria um poder imenso ao Supremo, a relatoria do ministro Carlos Veloso, se a punta pertence, melhor dizendo. E aí nós teríamos também a possibilidade do Supremo Tribunal Federal deixar todos os efeitos e dizer o seguinte, olha, a minha decisão de inconstitucionalidade só vai produzir efeitos a partir do exercício seguinte. Vocês pagaram tributo até o meio de outubro, vão continuar pagando até o meio de dezembro, porque é onde vira o exercício, por razões de segurança jurídica, sabe lá Deus o que o Supremo Tribunal Federal poderá usar com essas razões de segurança jurídica e relevante interesse social, excepcional interesse social. Então, o Supremo poderia ainda deixar a norma vigente, mesmo declarando inconstitucionalidade. Veja só que situação complicada para os contribuintes e também para a Fazenda Pública, que também não sabe como agir perante essa situação, considerando a possibilidade do efeito vinculante da eficácia RGOMES das decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas, em tese, é possível com base no artigo 27 da Lei 9.868, barra 9.9. Não estou dizendo que seja a conduta correta, estou apenas examinando a situação para que não venha uma decisão dessa daqui a um, dois, três anos e fiquemos aí a meditar sem pensar mais retidamente sobre o assunto. Então, e o que significa dizer isso? Por que o Supremo Tribunal Federal vem e mexe nesses atributos da regra matriz de incidência tributária, mas não diz exatamente em que está mexendo? São aquelas noções básicas de validade, vigência e eficácia. Se ela retira todos os efeitos e próibos e efeitos para o futuro, o Supremo Tribunal Federal está tirando a vigência da norma e a validade. Se ela deixa alguns efeitos e apenas próibos efeitos para o futuro, está tirando a vigência, o vigor da norma e deixando a validade para os casos que ocorreram durante essa vigência. E se o Supremo diz que é inconstitucional, baixa todos os efeitos e permite que a norma continue produzindo efeitos? Ele não está tirando a validade, está apenas colocando um termo final posterior ao trânsito em julgado na sua vigência. O que me parece impossível, o Supremo Tribunal fala dizer, não é impossível, mas não soaria bem, porque o Supremo estaria aí legislando de forma positiva. E o que é legislar de forma positiva? É produzir normas impessoais, autônomas, gerais, até aí ele pode, mas não abstratas. Ele estaria legislando de forma geral, impessoal, autônoma e abstrata. A abstração, o Poder Judiciário não poderia legislar nessa hipótese. Pode sim, agora com a emenda constitucional, na súmula vinculante, mas não na decisão de mérito, na ADIM. E agora, avançando mais um pouco, eu estou jogando problemas aqui, variáveis que têm que ser calculadas, têm que ser estudadas uma a uma e depois relacionadas entre si, para saber os efeitos. Eu não consigo pontuar todos os efeitos na exposição dessa, mas consigo jogar todas as variáveis que influem nesse cálculo normativo. Vamos avaliar, vamos supor agora que vamos passar para o controle incidental de constitucionalidade, que o Supremo Tribunal Federal realiza mediante o recurso extraordinário. É possível que o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, estamos cheios de recurso extraordinário reiteradamente julgados procedentes, em favor do contribuinte, declarando, afastando a constitucionalidade de alguma norma. É possível que essa decisão tenha o segmento, uma resolução do Senado, ou pode não ter a resolução do Senado. Pode ter agora com a emenda constitucional 45, pode se seguir uma súmula vinculante, ou pode não ter uma súmula vinculante. Essas quatro possibilidades. Vamos então pegar pela primeira hipótese. decisão em recurso extraordinário, no controle difuso, de constitucionalidade, sem resolução do Senado Federal. Efeitos? Apenas entre as partes retroativos. Vamos supor que o Supremo Tribunal Federal oficie ao Senado, e o Senado, por meio da resolução, e se valendo da competência do artigo 52, inciso 10, da Constituição, suspenda a eficácia técnica da regra matriz de incidência tributária. Aí vem a discussão. Essa suspensão da eficácia técnica, ela tem a função de generalizar aquela decisão que o Supremo tomou num caso concreto. Então, ela dá ao efeito interpartes, ela atribui o efeito erga hominis. A pergunta é, esse efeito erga hominis, ele serve se ele for apenas ex-nunc, dali para frente, ou ele retroage? É mais um problema para ser resolvido. O Supremo Tribunal Federal se fixou numa linha de que não deveria retroagir. Seria apenas ex-nunc, dali para frente. Me parece que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com a resolução do Senado, ela teria que ser, para ser dado o efeito erga hominis, ele está intimamente ligado ao efeito ex-nunc. Ex-nunc em relação a quê? E aqui vem uma ressalva. Não é em relação ao processo, não é norma processual. Não é para quem está só no judiciário, para quem foi ao judiciário e está com processo em andamento. Também para aqueles que sequer foram ao judiciário. Até porque, a decisão do Supremo Tribunal Federal, e aqui eu passo para o ponto seguinte, ela pode ter a súmula vinculante. E a súmula vinculante, ela obriga não só o judiciário, mas a administração pública. Então, independe de eu ter ido, me valido da norma processual, ter acionado o judiciário. Eu posso sequer ter ido ao judiciário. E aí, agora, eu teria que evoluir, não só com a resolução do Senado Federal, mas se tiver a súmula vinculante, agora criado pelo artigo 103a da Constituição Federal, é possível que o contribuinte sequer tenha ido a juízo, mas que ele seja beneficiado pela súmula vinculante, em função do seu efeito erga hominis e da sua obrigatoriedade. Então, ele pode sim repetir o indébito tributário, ou então deixar de pagar com base em uma súmula vinculante. A pergunta é, e se a Fazenda continuar cobrando ou não repetir? Olha um problema que a súmula vinculante criou. Reclamação constitucional no Supremo por descumprimento de suas decisões. Você imagina a quantidade de reclamações constitucionais que o Supremo Tribunal Federal vai ter que julgar. Se nós temos hoje, nós conhecemos um caso específico aqui, do Rio de Janeiro, que o desembargador está decidindo pela 12ª vez a mesma questão, já transitada em julgar há dois anos, abre-se um processo administrativo, não se cumpre a decisão, e petição no processo, pede para se cumprir a decisão. E o desembargador começa. Parece brincadeira, a decisão começa assim, parece brincadeira que eu tenho que decidir a mesma questão pela 12ª vez. Existindo um trânsito em julgado... E vai decidir mais 30, 40 vezes no mesmo processo com o trânsito em julgado. Então, você imagina uma situação dessa se tivesse súmula vinculante, não sei se seria o problema, não seria a solução para esse problema, mas pelo menos você teria acesso direto ao tribunal de cúpula, bem ou mal, você teria a segurança jurídica, bem ou mal, certa ou errada, justa ou injusta, pelo menos previsível em termos de condutas dos contribuintes. Mais uma vez, então, se você tem a decisão, vamos passar as quatro hipóteses. Sem resolução do Senado Federal, efeitos ex-tunque e apenas entre as partes. Com resolução do Supremo Tribunal Federal, efeitos erga hominis, ou seja, não só aquelas partes no processo, mas também as outras que têm o mesmo direito material, que se julga credora do mesmo direito material, também teriam direito a requerer esse bem jurídico, que pode ser, no caso, pecúnia, dinheiro, tributo, que foi pago. Mas pode ser que tenha a decisão com súmula vinculante. Se tem súmula vinculante, também. E aqui é um expediente interessante. A súmula vinculante, na verdade, ela pega o Supremo Tribunal Federal e diz, olha, você não precisa mandar aquele ofício para o Senado, para que o Senado, por meio de resolução, suspenda a eficácia técnico-sintática. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar na tua mão. Eu mesmo vou produzir, depois de 30, 40 decisões favoráveis, eu vou produzir a súmula vinculante. E aí eu tenho o efeito erga hominis, a eficácia vinculante, e me parece, e é um posicionamento mais avançado, a retroatividade até os limites que ela permite, respeitar a decadência, a prescrição, os limites objetivos do tempo, fixados pelo tempo, você teria a possibilidade do próprio Supremo dar efeito erga hominis e retroativo a uma decisão, independentemente da resolução do Senado Federal, que, diga-se de passagem, é o único país do mundo em que, e aí nós podemos até criticar, mas que tem essa resolução do Supremo Tribunal Federal, aliás, do Senado Federal, participando do controle incidental de constitucionalidade. É uma criação, eminentemente, do Brasil. Então, termino por dizer que, se for me perguntado quais os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, diante desse monte de variáveis que podem constar na parte dispositiva de uma decisão, e diante da situação concreta em que os contribuintes e até a fazenda pública pode estar em estágio normativo, eu pediria a cópia da decisão, porque eu não sei se foi concedido efeito ex-tunque ou ex-tunque, eu não sei se é eliminar, não sei se é de mérito, eu teria que ver a decisão para poder fazer o cálculo normativo em relação àquele contribuinte específico, em relação àquela fazenda pública específica. Com essas considerações, eu encerro a minha participação, deixei em aberto ainda um ponto aqui, que eu espero poder debater na fase posterior. Eu agradeço e bom dia. Agradeço aqui a intervenção do professor Robson Maia, como sempre, brilhante. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto